Se for pra falar de amor Pode me chamar que eu vou Mas se for falar de solidão Outra vez eu vou te dizer não Na verdade estou louco Muito louco pra te ver Mas eu tenho medo de outra vez sofrer Outra vez meu coração me pede pra te amar Mas eu tenho medo de outra vez chorar O melhor é deixar tudo, tudo, tudo como está É melhor fazer de conta que o nosso amor nunca aconteceu Você me ama agora e amanhã Já me esqueceu Aí vem a solidão Morar comigo outra vez Deixando só saudade É melhor fazer de conta que o nosso amor nunca aconteceu Você me ama agora e amanhã Já me esqueceu Aí vem a solidão Morar comigo outra vez Deixando só saudade no lugar Do amor que a gente fez 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 Amém